Os países do Bloco Europeu vão comprar gás numa plataforma comum, antes do verão de 2023. A conclusão saiu do encontro que aconteceu na Chequia entre os ministros da União Europeia responsáveis pela pasta da energia. Quanto aos tetos dos preços do gás, nada ficou decidido, apenas a necessidade de tornar os valores mais baixos. Os fluxos nos gasodutos russos estão abaixo dos 10%. Os ataques às infraestruturas energéticas da União Europeia aumentaram a incerteza. Por isso, a Comissão está a trabalhar num pacote de propostas para o dia 18 de outubro e não será o último pacote, já que vamos continuar a desenvolver novas ferramentas e a ajustar a nossa abordagem ao desenvolvimento da situação. A Europa deixou de importar gás russo há um mês. Num Fórum sobre Energia em Moscou, Vladimir Putin afirmou estar preparado para renovar o fornecimento e culpa o Ocidente pela crise energética. O Europeu Comum está a sofrer. As contas do gás e da eletricidade mais que triplicaram em 12 meses. A população, tal como na Idade Média, começou a juntar lenha para o inverno. O que é que a Rússia tem a ver com isso? Como estão sempre à procura de culpados por os seus próprios erros, neste caso, culpam a Rússia. A culpa é vossa. Desde o início da guerra, a União Europeia tem castigado a economia de Putin, beliscando o negócio da energia, até porque Moscou usa as receitas do gás para financiar a invasão. Mas o boicote à Rússia fez com que os preços do gás na Europa disparassem. Estão 90% mais altos do que no ano passado.